Tem que eu tenha que te amar de novo Tem que eu tenha que voltar de novo Tá lindo Mas eu quero ter você perto de mim Tem que seja só por um segundo Tem que seja pra ganhar um beijo Mas eu quero ter você perto de mim Ainda vou descobrir Descobrir teu segredo Quero ouvir Teu segredo Eu vou desligar Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Numa bola de cristal Teu segredo Eu vou desligar Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Numa bola de cristal Teu segredo Esse é o show da banda de estilos Ouvi-lo pra você Que eu tenha que te amar de novo Nem que eu tenha que te amar de novo Nem que eu tenha que voltar de novo Mas eu quero ter você perto de mim Nem que seja só por um segundo Nem que seja pra ganhar um beijo Mas eu quero ter você perto de mim Ainda vou descobrir Eu vou descobrir Descobrir Teu segredo Teu segredo Eu vou desligar Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Teu segredo Com uma bola de cristal Teu segredo Teu segredo Eu vou desligar Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Teu segredo Com uma bola de cristal Teu segredo Teu segredo Eu vou desligar Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Teu segredo Eu vou descobrir Teu segredo Amém.